Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a um novo episódio aqui de Deltarune Capítulo 2. Se vocês assistiram o último vídeo dessa série maravilhosa aqui, que inclusive eu agradeço por vocês estarem gostando e apoiando bastante essa parada, vocês sabem aí que eu deixei vocês com um mistério no ar, que no caso, é o que eu ia fazer na foto que a gente ia ter que tirar aqui. E é claro, estamos dando adamento aqui para o chefe final do game, tá? Então estamos quase chegando lá, aparentemente, ao que tudo indica do game, pelo menos, eu posso estar, sei lá, 10 mil horas de distância, mas eu acho que eu estou relativamente perto, tá? Então, sem mais enrolação, vamos direto para a gameplay, já deixa o seu like aqui para fortalecer o meu trampo aqui no canal, subidos todos os dias, sobre tudo e mais um pouco. E se inscreva aqui no canal também se você não está inscrito para não perder nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir para a gameplay então e vamos ver o que vai acontecer nesse jogo tão misterioso, mas tão maravilhoso. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver aqui, temos quatro opções para essa foto, né? Isso aqui, definitivamente, é uma decisão aí que vai afetar muito a nossa vida daqui para frente, né? Eu posso fazer um sinal de paz, eu posso não pousar, eu posso fazer um gesto rude, tipo, mostrar o dedo no meio, ou eu posso abraçar o Halsey, né? É claro que eu vou abraçar o Halsey, né? Ai, que fofo, né? Cris! Ai, que fofo! Desculpa. Você, você realmente tirou uma foto disso? Eu, ah, vamos continuar. Ok. Vocês vão me deixar aqui? Vocês nem vão me mostrar a foto? Foda-se, mano, você atrasou minha vida. Você atrasou minha vida e você me fez, você fez eu achar que eu ganhei o jogo. E eu não ganhei o jogo. Essa foi uma andada de barco muito legal, né, Cris? É, definitivamente, eu gostei bastante. Achei muito divertido e muito, muito, muito gostoso. Cris! Você está se perguntando como a Suzy está agora? Não ligo, coitado. Estou me perguntando. Tem muitas escolhas de diálogo nesse game, né? Definitivamente. Bem, vamos então fechar os nossos olhos. E pensar sobre o que ela está fazendo agora. Mas que lua estranha. Nossa, a cara daquele bicho do outro lado do quarto, velho. Não é nada como eu vi antes. Esse mundo. Eu queria que a Jess podia ver isso. Tem alguém aqui? Nossa senhora, os mestres tomadas, velho. Espera, o que vocês... Ei, vocês não podem me capturar? Alguém que já está capturado? Corói? Olha só, com o machadinho... Suzy! Você me salvou? Que fofos, né? Que fofos. Não se acostuma com isso. Ok, eu não vou. Eu shippo muito, velho. Essa mina, ela parece a coelha lá do filme da Turma da Mônica, né? Lua da hora. É assim... Mas é estranho, não é? Como nós paramos aqui? Não, que lugar é esse, afinal de contas? É... Agora eu estou escolhendo por ela? É o Mundo Sombrio? Ah, você... Você... Você está sonhando? Hã? Ah, é isso aí. Certo, se você está aqui, deve ser um sonho. Hã? Quero dizer, a Suzy de verdade provavelmente não iria me salvar, ela iria? Ela provavelmente não liga para mim. Hã? Por que você pensaria isso? Ah, ela não liga para ninguém. Bem, justo, mas... Você já se perguntou se a Suzy nunca pegou, encheu o seu saco, pegou no seu pé? Todo tempo. Talvez é porque quando ela veio pela classe pela primeira vez, você entregou um dos seus lápis para ela. Tipo, um lápis idiota que parece com um negócio de doce, alguma coisa. E, apesar disso, ela não tinha gosto de doce. Ela se lembrou do seu sorriso e decidiu te poupar, sabe? Isso é realmente específico. Sim, bem, é. Espera, você disse que você comeu o lápis? Quero dizer, olhe! Ei, então você sonha muito comigo? Bem, hora de voltar ao meu projeto. Ok, Suzy. Me acerte com o seu machado e me acorde. Espere, não, não posso fazer isso. Hã? Por que não? Só é um sonho, então. Ah, quero dizer... Você não quer ficar mais tempo junto? Eu acho que o Billy pode esperar mais um pouquinho. Tudo bem, vamos sair daqui, então. Que fofas, mano. Achei muito fofas elas. Mano, me lembra um pouco a relação da Elga com o Arnold, tá ligado? Do rei Arnold. Me lembrou bastante essa parada. Tudo que precisamos fazer é ir bem ali. E ali nesse... Nesse troço. Parece uma roda gigante. É, uma roda gigante. Uma roda gigante de coração. Que romântico, né? Por que você está esperando? Porra, entra logo aí, cacete. Desculpe. Super, super sutil. Super tranquilo. O que diabos é para eu fazer aqui? Droga, a Cris saberia o que fazer. Hã? Apontar e os corações saem? Na verdade, talvez Cris não saberia o que fazer. O que tá o funk, mano? Então, ó. Rodas gigantes, né? Meio que faz vocês perguntar qual carro que eles... No qual eles construíram. É diferente do que... Do que entrariam com a Cris. Mas que diabos está acontecendo? Você tem medo de altura? Também? Não, não. Eu amo altura. Eu não. Eu não amo altura. Você está tremendo? Bem, talvez eu estou um pouco ostada, mas... Para ser honesta, na verdade eu gosto de coisas assustadoras. É por isso que eu gosto de mim, né? O que você quer dizer? Quando nós éramos pequenos e a minha irmã ficava acordada? E eu, né? E a gente passava o nosso horário de dormir assistindo filmes de terror. Horror. É, de cara eu chorava, mas então era legal, tipo... Assistindo. Me fazia me sentir confortável. Confortável? Eu acho que eu gosto de slime e sangue. Que? É assustador, mas eu posso só desligar, né? Agora a maioria é pessoas que são assustadores. Você pode só dizer que você... Quer dizer que sou eu, né? Você pode falar que sou eu logo, né? Eu acho que você também é, mas isso é... O que é... É legal sobre você, sabe? Legal? O que diabos isso significa? Você é o tipo bom de assustador. Você não é... Não tem medo de quebrar as regras, sabe? Se beijem logo! Eu acho que eu podia ir para... Fazer coisas loucas como você. Fazer algo louco. Sei lá. Então, ah... Se você pudesse fazer algo louco agora, o que seria? Beijar sua boca de dragão! Bem, eu... Eu... Eu pularia pra fora da janela. Ok, isso é meio estranho. É um sonho, certo? Eu cresceria grandes asas de anjo e voaria o tão longe quanto eu conseguisse. Ah... Ok. Tá falando que tá brilhando e tal. Esse é meio bonito? Espera, você não iria pular da janela, iria? Hahaha. Sem promessas. Suzy? O que você acha... Olhando lá fora? Eu... Vou dizer algo legal. É mais a cara da Suzy falar algo legal. É uma... Ver tudo pequena me faz eu me sentir uma... Ser uma Suzy... Ser uma Suzyzilla. Referência a Godzilla, né? Eu poderia quebrar a cidade inteira. Hahaha. Suzy. É. O quê? Ser a Suzyzilla é algo que você pensa muito? Ah... Tipo... Mentir ou mentir? Não, eu só... Eu só mentei agora. O seu rabo vem quando você mente? Ei! Não olhe pro meu rabo. Eu não tenho rabo. É parte do seu sonho. O que é errado? Ó, certo. Eu sinto muito. Eu acho que eu só vou... Vou ter que verificar na vida real também. Ixi. Ei! Não faça isso. Ah, Suzy. Tudo bem? Olha, eu só... Eu... Eu não gosto de pessoas sabendo sobre... Sobre isso. Ah, bem. Eu acho que... É um belo rabo. Todo faz. Ele tá balançando. Ai, que fofa, Zé. É muito fofo quando você vê... Duas... Duas crushes. Uma admirando o rabo da outra, né? É muito bonito. Você parou de tremer. Ah... Acho que eu estou mais confortável. Eu também. Fofas. Lindas. Bem, isso não foi tão ruim. Sim. Ah! Se eu pudesse sonhar mais vezes assim... Ela nos tocou que não é um sonho ainda? Ou será que realmente é um sonho? Talvez... Não tenha que ser um sonho, sabe? Suzy? Talvez... Algum dia nós conseguíssemos... Que porra é essa? Noelle, minha dama... A cavalaria chegou para te resgatar. Ó, boa parte é que o sonho acabou. Tudo bem. O Birley vai ajudar. Nós somos aliados. Sim, não se preocupe, Noelle. Eu sou burro agora. Maravilhoso. Ele é bom! Olha, eu preciso salvar o dia agora. Tudo bem? Hã? Hã? Boa sorte, Suzy. Tudo bem, garoto nugget. Depende de você agora. Deixe comigo, minha querida Susan. É, não é Susan, né? É Susan, mas tudo bem. Que os espertos estejam com você. Ok. Ah! Ela deixou antes que eu pudesse... Noelle, é difícil dizer isso. Você fez tanta coisa para mim e eu... Noelle, sinto muito. Birley, você está pedindo desculpa de verdade? Obrigado. Eu entendo, sabe? Você sempre foi legal para mim quando só estávamos nós dois. Você sempre queria fazer um mundo legal e bonito para mim. Eu fico feliz que você descobriu que era uma merda. Oh! Hã? Quer dizer, sim, eu era de uma maneira. É, pedir desculpa por isso, mas... Eu também queria pedir desculpa por, tipo, te levar para algum lugar. Ah... Eu sei que você somente me ajudou antes porque... Você era afim de mim, então... O quê?! Oh, sinto muito, por favor, não se... Não fique tímida. Eu entendo, mas... Eu preciso te dizer que eu... Nossa, tomou uma friendzone de graça, velho. Eu realmente valorizo a sua amizade, mas eu... Eu sinto que eu precisei fingir que esses sentimentos fossem recíprocos. O quê?! Mas eu nunca... De qualquer maneira, eu acho que eu possa ter... Descoberto outra pessoa para mim. Quem? Hã? Por favor, não seja tímida. Oh... Hã? The... Ihhh... No... Caralho! Meu Deus do céu! Eu achei que o jogo tinha crashado, irmão. Então é por isso. Jerônimo! Nossa! Coitado, velho! Ei, sentiu minha falta? Claro que não! Tô brincando. Isso foi sarcasmo. Eu senti sua falta. Cara, nós precisamos... Trabalhar na sua entrega, né? Nossos trocadilhos. De qualquer maneira, vamos lá. Ok. Nos juntamos novamente. Todo mundo está junto. Mas o vento está frio. Você está determinado com um certo poder. Eu quero salvar, né? Posso salvar, por favor? Pronto, salvei aqui. Ah... Eu deveria... Eu deveria, na real, salvar em slots separados, né? Opa! O que você está fazendo aqui? Eu estava pescando para... Por coisa no ácido quando eu achei essa foto. Por favor, dê uma olhada. Ah, é uma foto muito legal. Suzy, você quer ir para o seu quarto? Claro que eu quero. Não... Ah, é a Suzy, né? Pra que eu ia querer isso? Ah, mano, eu queria a foto. Cara, eu queria ver a foto, mano. A foto ficou tão bonitinha. Deve ter ficado uma... Muito linda, velho. Ok, vamos lá. Pelo menos é... Pelo menos é... Foda-se, peguei a foto. Não sei se eu peguei a foto, se ele só mostrou a foto, mas... Foda-se, vamos lá. É uma bela vista ali atrás. Ok, tem... Ai! Puta que pariu! Mestre do Serra! Lixo! Tá, B-Suite, B-Tough, B-Cold. Eu acho que eu vou um B-Suite e um S-Action. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, só isso? Ah, então eu tenho que ser Cold, porque ele é... Porque ele é gelado, ele tá com frio, né, meu irmão? Tomei Hit. Tomei no Cold. Meu Deus do céu. Tá, então vamos ser Cold, então. Não, seja assim e o B-Action. Ok, 32. Agora deu bom. Agora deu bom pra caralho. Mais 24. Tá nice, mano. Você tem que me amar depois disso aqui. Nossa, é muito difícil desviar desses tiros às vezes, mano. Eu tô quase me fudendo ali, cara. Tá, vamos... Dá pra eu ser... Não, peraí, volta. Não, na verdade dá pra fazer isso e eu acho que dá pra usar um Sperr nele. Sim, deu bom, deu bom. Deu bom pra caralho. Pelo menos a gente tá do lado. Já deu pra recrutar o maluco. Tá safe. Eu vou voltar só pra recuperar minha vida aqui. Porque eu perdi vida pra cacete. Pelo menos ainda dá tempo de voltar e recuperar o rolê aqui, ó. Pronto. Já me enchi todinho, mano. Todinho, velho. Eu não sei porque eu tô recrutando essa galera toda, mas... Ok. Inclusive, o pessoal nos comentários me recomendou a recrutar a galera, né? Pra salvar os coitados, né? Tadinhos. Ux, corredor esquisito, mano. Vamos lá, então. Ah! Ah, essa estátua é muito legal. Ei, Rossi, podemos levar isso pro meu quarto? Ah, isso seria roubo. Você roubou a estátua da Suzy. Que maravilhoso! Então, esse aqui é o quarto que... Que tava a Noelle, no caso, né? Que massa, velho. Ah, eu nunca vi a Noelle vestir algo assim. Hã? Hehehe, boy. Hehehe, boy. Esse bicho é muito estranho. Ah... I see. I see. Pega isso pro seu quarto. Isso seria roubo. Eu roubei a porra, velho. Ah, é uma cama. Ir dormir? Ah, vamos dormir. Cris, e se a Noelle entrasse aqui? Foda-se. Ah... E se ela tiver algum chique, alguma coisa? Sai daqui. Tá. Não tem nada demais aqui, né? Só tem um... Uma porra de uma plataforma que a gente pode morrer. Tem uma árvore ali em cima, pintada. Cara, o quarto da Noelle é muito bonito. É muito fofo, né? Adorei. E o que que tem pra cá? Não, na verdade... O que que tem no terceiro andar? Ah, não! A gente tá no quarto andar. O terceiro andar é pra gente voltar, porra. Pra aquela sala lá que a gente pode ir pra qualquer canto. Pô, isso é bom. Isso é bom pra caralho. Ai, meu Cristo. Nossa! 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 Pera aí. Ah, é só ficar no meio. Eu sou meio burro, às vezes, né? Eu fico meio desesperado à toa, tá ligado? É só ficar no meio do bagulho. Vamos lá. Vamos seguir o fluxo! Olha que bela pintura! Aí está ela! Será que a gente chegou no chefe? É. Tem cara de ser chefe final. Parece o chefe final do primeiro capítulo. Rainha, pare já aí! Ah, minhas crianças idiotas e fofas. Vocês chegaram bem a tempo de ver a minha dominação mundial? Com a Noelle na possessão? É só uma questão de tempo antes dela... Que ela se transforme, alguma coisa assim? E que ela solte o poder dela? É... Cobrindo o mundo num... Tarde demais, otário. A Noelle está com o Birdly. Oh! Então quem... Oh, fuck! Pegou um moleque, mano! Ele foi interceptado. Meus pubs de controle agora estão disponíveis para adolescentes. Agora a família inteira pode curtir a servitude total. Meu Deus, velho! Espera, então... Cadê a Noelle? Ih, a risada ficou mais cruel. Oh, pergunto. Eu... Na verdade, eu sei a resposta. Já chega! Oh, querido! Eu sinceramente gostava de vocês dois. Seria uma pena forçar vocês a me servir. Uma pena bem... Aproveitável? Puta que pariu. E agora? Defenseless? Eu não consigo fazer nada com o Birdly, mano. Tá, e esse Grupo Lucen aqui? Dual Heal, Throne, Red Buster. Ah, eu posso fazer esse Lucen aqui, né? Lucen. E... Lucen... É, eu vou fazer Lucen com os três, né? Ah, então no caso... Eu tenho que só aderir na Rainha. Eu estava tentando fazer nele. Rainha, pense nos Guerreiros da Luz. Nós não temos... Temos que fazê-los felizes? Não é o que eu estou fazendo? Meu Deus do céu! Caralho, mano. Ele ficou muito foda. Nossa, eu tomei um dano desgraçado de trouxa, mano. Mas vamos lá. Proof e Lucen. Mais 15. Beleza. Oxe, é uma taça, velho. Aí, tá caindo! Tá caindo o vinho! Vinhozinho! Tá ca... É, isso não tá parecendo muito vinho. Tá parecendo outra coisa que eu não quero nem pensar. Por que ela fez uma parede? Ai, meu Deus, protegida. Caralho. Toast? Group Toast? Você vai beber tudo isso? Não, isso é... Isso é tudo meu. Você não pode ter. Ah, legal. Então tem que fazer ela beber o escudo. Que maravilhoso, velho. Tá, esse aqui tá com qual era de boss final, velho? Não sei, mas... Ai, meu Deus, Zans, bota! Nossa, aqui parece um ataque do Sans, mano. Do Undertale. Ok, beleza. Já melhoramos um pouco aqui. Group Toast. Vamos lá. Toma todo o seu escudo, sua otária! Beleza, beleza. Tá aí esse ataque. Nossa, que ataque de gente otária, mano! Nossa, esse ataque foi... Esse ataque foi ridículo de fácil de... De escapar, velho. Na moral. Eu vou fazer um... E se eu fizesse troll aqui, hein? Não sei o que vai fazer, mas enfim. Tá, vamos lá. Ah, legal, legal. Dá pra jogar. Vamos lá. Vamos tentar acertar uma boa aqui. Boa! Pegou dois. Pegou dois. Tá, ótimo. Caralho. Nice, mano. Nice. Quando a internet da cidade desaparecer... Agora os... Enfim, foda-se. Tá aí agora. Porra. Já não tava chato o suficiente essa bagaça, velho. Você quer me deixar tonto, jogo. Nossa, escapei. Escapei de tudo. Nice. Ah, puta que pariu. Mais um desse, mano. Tá, eu tô com bastante item. Acho que dá pra gente tankar aqui, hein? Olha o tamanho dessa porra desse escudo. Não é ele. Quem vai ajudar para... Quem vai ajudá-la, basicamente? Quem vai... Foda-se. É muito diálogo pra muita informação, velho. Nossa, escapei de tudo. Eu tô muito mito, velho. Desculpa. Dual heal? Não. Vamos fazer o ADV. Eu tô confiante dessa vez. Tô confiante pra caralho, mano. Vamos lá. O quê? Top 10 vídeo... Vai se fuder, mano. Não consigo. Eu tô rindo. Eu não consigo. Filha da puta, mano. Tá, e agora? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o ADV mais, né? Hum, eu posso fazer um toast. Posso fazer um toast. E aqui eu poderia me curar, né? Na real. Posso usar algum item aqui. Um espaguete cold pra curar todo mundo, né? Ok. Ok. Nice. Beleza. Já tomou o escudo, já. Agora... Já aumentei mais a minha vida. Nice. A sua está no máximo, cara. Nossa! Meu Deus! Quanta coisa, velho! Ih, dropou, dropou. Fudeu. Dropou. Onde chove, hein? O que aconteceu comigo ali embaixo, velho? Coisa bizarra. Tá, eu consigo reviver, né? Revive team. Revive team, né? Vou ter que reviver o... Não, peraí, peraí. Calma aí. Eu acho que isso aqui revive o time, na real, inteiro. Então, não vou usar isso agora não, velho. Eu vou tentar jogar, na real. Puta, só peguei um. Caralho, que porra. Caralho, que porra, gente. Ah, agora é dois ataques. Que legal. Pelo menos não é tudo de uma vez, né? Dá pra tankar, pelo menos. Ok. Revivei um pouco ele ali. Vou tentar jogar de novo. É, peguei um de novo. Foda-se também. Mas tá indo de sete em sete, né? De sete em sete, uma hora chega. Vamos lá. Puta, esse ataque é foda, mano. Drama? Quê? O quê? É comentário xingando, velho. Ai, meu Cristo. Nossa, eu tô muito fodido, gente. Peraí, calma aí. Calma aí que eu vou fazer a boa aqui. Eu vou me curar porque eu tô precisando. Com você, eu vou soltar mais o bagulho. Mais cinco, ok. Beleza. Cara, isso aqui tá complicado. Eu perdi o Ralsei, porra. Ah, meu Deus! Tá, eu acho que eu peguei o mesmo dessa parte. Beleza. Levantou! Dá um group lucen aqui, mano. Não vai controlar todo mundo com seus fios, não. Relaxa. Ok. Puta que pariu. Agora ficou mais foda. Só porque eu falei que tava fácil essa merda. Segura o leite. Tira o leite, tira o leite. Ah, meu Deus. Puta merda. Olha o tamanho dessa parede, cara. Ok. Nossa, essa merda aqui é dessas cabeças. Mano, olha o tanto de coisa, velho. Muito insano, cara. Pronto. Escapei de todos. Toma. Sou otária. Bebe mais. Toma mais. Toma mais. Essa batalha aqui tá barra, mano. Ai, meu Deus. Caiu de novo. Caiu de novo. Caralho, agora roda a porra do cenário, mano. Tava ruim o suficiente. Agora tá pior. Ok. Eu posso... O que é esse Red Buster aqui? Eu não sei o que é, mas eu não tenho certeza se eu quero descobrir. Ah, ok. Ah. Boa, boa, boa. Boa, Suzy. Boa. Ah, mano. Puta que pariu. Meu ataque mortal. Puta, vai ser igual o Sans, mano. Ai, ai, ai. O quê? O quê? O quê? O quê? O que ele tá pegando? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Trouxa, você fodeu. Foi fácil. Ah... Vou tentar jogar mais uma vez. Cara, tem muito fio pra soltar, velho. Tem que conseguir pelo menos mais de um, mano. Boa. Pelo menos dois. Dois foi bom. Cortamos o fio. Esse movimento final era pra ser mais legal, mas a internet... Nossa, ela vai soltar tudo contra... Puta, que me pariu. Nossa senhora, caraca. Tô muito bábbro, velho. Tá, pelo menos ainda tem a Suzy. Peraí, foco. Ah, foda-se também. Foi? Passei de primeira? Nada mal, criança tola. Soltei. Mas o quê? É, boy. É, boy. O que você está fazendo? Por que meu fio de controle não tá funcionando? Graças à misericórdia dos meus amigos. Agora... É hora pra mim tomar a liberdade. Rainha, você pode ter acabado com o meu número 3, mas você não pode... Você pode ter quase acabado com os 3, mas você não pode enfrentar o nosso 4. Simulação de correndo para o número 4. Você definitivamente vai chutar o meu rabo, além... A não ser que... Ó, espera, o quê? Ah, mano, que bandido de otário, velho. Espere, espere um nanosegundo, você vai ser sua covarde. Você? Meu Deus, gente. Choraches? Enfim. Burly? Agora, eu não era nada mais do que um simples bravado. A verdade é que esse fio já absorveu toda a minha energia. A mimir. Ei, Burly, Burly, você tá bem? Tudo está ficando escuro. Somente... Somente... Ai, eu odeio esse Mordecai, velho. Eu odeio esse Mordecai, mano. Somente um beijo de uma... Garota gamer de verdade pode me salvar agora. Burly. Nem fudendo, é sério que deu o beijo mesmo? O quê? Tipo, você... Você tá perdendo consciência e tals, mas você... Conseguiu falar? Ah, sinto muito. De repente, eu estou me sentindo um pouco melhor. Ei, que alívio. Bem, precisamos correr e salvar a Noelle, então... Até mais tarde. Que pau no cu, mano. Ah, cara, Susan. Tão enigmática de suas próprias maneiras. Mas agora eu posso ler o seu coração, Cris. Tipo uma barra de vida. E está piscando por amor. Bem, Cris, boa sorte. Que os inteligentes não estejam com você. Ok. Sem comentários. Cris, a sua preocupação por mim é profunda, mas... Fique sanguínea, minha pássaro. Você vai encontrar alguma maneira de... Ok, foda-se. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar em outro save isso aqui. Eu vou salvar em saves diferentes agora. Porque, sei lá. Vai que eu preciso voltar pra cá em algum momento. Ok. Deixou seu taro... Deixou seu taro lá, vai. Vambora. É uma bela vista. De novo. Uma linda cidade isso aqui, vê. Não canso de ficar olhando pro fundo. Tá admirando também? O guerreiro. O guerreiro... Brutal. Hoje, ele fez não sei o que pra criar esse mundo. Alcançando a sua grande mão para os céus. É... Ele... Hã? Ele colocou a sua... A sua motivação, né? A sua... A sua motivação numa espada. Numa... Numa faca. Dane-se. E fez... A fonte... Hã... É... Atravessando a fonte da terra. Infelizmente, o mundo que eles criaram... Está preso dentro dos confins da biblioteca. Se somente nós pudéssemos... É... Abrindo caminho para más trevas... Nós podíamos cobrir o mundo inteiro. Foi aí que eu percebi. Este poder... Este poder de vontade. Este poder de determinação. Isso não é algo que todos os guerreiros da luz possuem? Se um deles fosse simplesmente determinado o suficiente... Qualquer pessoa não poderia fazer uma fonte escura, então... Se o... Se o guerreiro... É... Ué, por que que só está nós... Nós três... Por que que o Ralston está ali em cima? Se o guerreiro... É... Decidiu sair... Então eu vou simplesmente fazer um novo. Ih, Noelle... Noelle, querida... Minha cara... Como você... O que você está achando da mão gigante? Ótimo! E como você se sente sobre a dominação mundial? Nossa! Tomou um tiro! Out! Coitada, mano. Estava crucificada na mão, velho. Suzy! Você veio me salvar! De alguma maneira... Eu... Eu sabia que você iria. Ah, você sabia? Eu... Eu quero dizer... Ah, sim. Espere! Espera, espera, espera! Você precisa sair daqui e corre! Hã? What the fuck? O quê? A filha da puta virou Metal Sonic, velho. Ela virou Metal Sonic. Caralho, está igualzinho o Metal Sonic, velho. O Metal Sonic do Sonic Heroes, velho. Só que a diferença é que ela está dentro de um robô, né? Rainha? Parece que você falhou em notar. Um robô gigante no meio do meu palá... É... Eu notei o robô gigante. Eu notei. Isso não é bom. Ela é invencível assim? Hã? Ela... Ela estava se... Se... Ela estava se... Se gabando disso... A porra do dia inteiro. Você acha que crescer alguns centímetros vai ajudar? Sim. Ah, tem gente. Vai tomar o vinho. Meu Deus! Agora nós estamos bem para dominar o mundo. Suzy, vamos desistir, hein? Ah! O diabo que você vai desistir agora. Suzy? E daí? Se você tem outra forma? Nós temos outra também. Chris, Ralsei, vamos lá. Eu tenho que tirar esse celular. Puta que pariu. Ah! Pronto, estralhei o pescoço. Estava tentando estralar aquilo. O que vocês estão fazendo? Essa é a nossa última... Espera um segundo. Agora que você menciona... Oh, não. Parece que eu sou... Que eu estou sendo equivalentemente enfrentada. Espero que você não se importe se eu não me segurar. Meu Deus. A gente vai morrer. A gente vai morrer! Estamos caindo! Alguma ideia de como a gente vai escapar dessa? Podemos tentar bater nos nossos braços? Não temam! Seu guerreiro está aqui para te salvar. Really? Ele é um papo. Entendi. Ah! Olha só o trio DJ ali, velho. Chris, suja minha energia. A gente está baixa para ajudar vocês nessa luta. O carrinho dele. Achei maravilhoso, velho. Então, achei ajuda para vocês. Ok. Na sua busca contra a rainha, você fez vários amigos, certo? Usando as nossas habilidades de fazer máquinas, nós modificamos todo mundo para trabalharmos juntos. Eu também vou tomar crédito por isso. Nossa, que da hora! Toda a galera, mano! Chris! Espera aí. Isso aqui virou Power Rangers, mano? Puta, que pariu! É Power Rangers essa porra, mano? Ah, não. Com uma base esplêndida. Luzes piscantes. Happy Bavory. Barulho de gato. Minha energia. Barulho de rato. É amor. Cozinha fresca. Organização. E, acima de tudo, que diabos essa coisa seja. Mano, a gente vai fazer um fucking Megazord. Cara, eles realmente fizeram um Megazord com essa porra, mano. Eu não tô tanca. What the fuck? Hã? Finalmente, um oponente digno. Ah, meu Deus! Mortal Kombat... O quê? Caralho, olha esses efeitos 3D que da hora, mano. Tá, Giga Queen bloqueado. Caralho. O que que é isso, mano? Giga Queen. Eu não posso fazer nada disso. Eu vou ter que atacar, mano. Eu vou ter que meter a porrada, velho. Foda-se. Nossa, eu errei feio, mano. Caralho, é Punch Out total. Agora é hora de lutar. Nossa. Pera. Nossa, mano. Ok. Vai ser interessante. Agora tomou. Agora tomou. Brincando. Eu vou continuar fazendo monólogo enquanto eu acabo com sua raça. Nossa, mano. Caralho. O chefe tem duas barras de vida. Três? Ah, mano. Eu tô com medo agora. Ah, tudo bem. Eu vou derrubar o vinho dela. Relaxa. Ok. Ah, mano. Ah, não. Pera. Eu tenho que bater. Como é que eu bato? Ah, tá. Eu enter. Opa! Opa! Dá pra meter o porradão, velho. Nice. Ok. Nice. Gostei. Gostei pra caralho. Gostei pra caralho. Ah, dá pra bater aqui. Ah, dá pra bater aqui. É igual o jogo lá. Vamos meter o porradão. Foda-se. Mete porrada na boca. Ha, ha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Nossa senhora. Tomou. Perdeu uma bat... Nossa, tá puta. Tá puta. Tá puta. Round 2. Foda-se. Eu adorei o fight, mano, do Mortal Kombat. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala menos e joga mais. Fala menos e apanha mais. Vai. Mano, que maravilhoso esse chefe, gente. Que maravilhoso esse chefe. Mas eu tô meio fodido aqui, né? Vocês sabem, né? Quer ajudar o quê? Ajudar você? Mas não é ajudar? Você tá deixando minha face com cara de bolacha? Nossa senhora. Eu preciso me curar, velho. Tá, ok. Eu tenho uns itens bons aqui. Nossa senhora. Eu não tenho muita coisa pra me ajudar aqui, não, velho. Mas tudo bem. Tenho bastante Spaghetti Cold. Bro, last life... Tem disso aí. Nossa senhora. Vacilei. Vacilei pra caralho. Nossa! Olha a minha vida! Eu vou morrer. Eu vou morrer com certeza, velho. Eu deveria ter item mais melhor de bom aqui, velho. O quê? Mudou do nada! Nossa senhora. Eu morri. Ah, mano. Caralho, essa batalha final vai ser um cu, velho. Não desista. Claro que eu não vou desistir. Você acha que eu sou a pessoa que desiste? Eu vou lutar de novo. Pena que eu acho que ele não vai começar do round 2, né? Ah, pena. E não dá pra agir. Não dá pra ter misericórdia. A única coisa que dá pra fazer é isso. Mas pelo menos agora eu sei que eu posso descer os cacete nela. Eu tô quietinho pra focar aqui, gente. Tô quietinho pra focar pra caralho. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira fase é ridícula de fácil. Pronto. Já foi o primeiro round. Os próximos vão ser fodas, mano. Quero nem ver isso aqui. Vamos lá. Ainda não dá pra poupar a desgraça... Nossa, foi bem no meio. Isso aqui foi satisfatório. Vamos lá. Ok. Nice. Se eu perder um pouco mais de vida, eu vou usar os itens, tá ligado? Eu vou manter esse ritmo aqui. Eu não vou deixar a minha vida cair muito, não. Ai, meu Deus. Ok. Minha vida já caiu um pouco, então agora eu vou usar o item. Eu vou sempre manter minha vida ali em cima, tá ligado? Esse vai ser o meu esquema agora. Pelo menos eu posso bater nela nas fases dela. Então não faz tanta diferença eu... Usar o item! Usar o item! Vou descer o porradão na sua boca. Sua otária! Vamos lá. Vamos manter a vida lá em cima. Nossa, essa música de Power Rangers tá muito pabra, velho. Por que ela só tá chamando a Suzy, tá ligado? Aqui, ó. Aqui ajuda que você vai receber, ó. Na boca. Ai, mano. Toma! Beleza. Segundo round já foi. Faltou um. Faltou round três, mano. Melhor de três. Vambora. Essa aqui eu não quero nem ver o que vai ser. Tá, eu consigo... Eu ainda não consigo ter misericórdia por essa bruxa aqui, velho. Eu vou usar mais um desse aqui só pra manter minha vida ali em cima, né? Não vai fazer muita diferença. Vamos lá. O quê? Meu Deus! Nossa! Caralho. Isso aqui vai ser punk. Isso aqui vai ser punk pra caralho. Nossa, mano. Tomei um cacete do caralho, mano. Eu não tenho nada aqui, velho. É, eu não sei por que eu usei essa bola. Eu não deveria ter usado essa merda. Foda-se. Meu TP tá no máximo, tá ligado? Nossa! Aí... Ah, não. Aí você é uma filha da puta. Você tá ligado, né? Ah, beleza. Tá, eu consigo recuperar um pouco mais de HP. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Olha o arregaço que eu tô tomando, mano. Isso é muito difícil, cara. Nossa. Fudeu. Gente, fudeu pra caralho. Fudeu pra um caralho, mano. Opa! Ah. Nem fudendo. É sério que eu podia fazer isso? É sério! Salvou. Salvou o rolê. Pronto. Agora é só manter assim. Vamos lá. Nossa senhora. Calma aí que ainda dá pra usar. Meu TP tá máximo. Porra. Vou ficar me curando aqui o dia inteiro. Dá pra usar aquele laser mode lá, mano. Mas não sei nem se vai dar tempo de usar, tá ligado? Vou tentar usar na próxima, se eu não tomar tanto hit. Puta, ataque final. Nossa. Meu Cristo. Meu Cristo! Meu Cristo! Foi? Hahaha. Ganhei! Ganhei! Battle Power Drop. O poder de batalha caindo. Sobrecarga ativada. Escute bem. Você pode ter me derrotado. Mas eu ainda possuo uma coisa. Vocês três nunca vão ter Dignidade? Isso eu já tenho Mãos que... Nossa Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa? Oh, shit Por esse plot twist eu não esperava, hein, gente Por esse plot twist eu não esperava Não consegui nem usar o modo laser Mas tu não foda-se, não tem problema Noelle E aí, qual foi? Querida Querida Nossa, toda estourada na calçada Querida Querida Dossura Puta que páreo Pegue a parada que eu te dei E esfaqueie a terra Criando nosso novo supremo Império supremo O que tem de errado, Noelle? Eu sabia que iria fazer você feliz Ou eu devo com o último 1% de bateria Ai Esmagar a Suzy em 8 bits Saia Deixa a Suzy em paz Você acha que eu ouvir você vai me fazer feliz? Não Eu nunca serei feliz Não se estou sendo controlado por você Por que você não entende isso? Choraxas? Hã? Noelle Talvez as minhas computações estivessem descalibradas Fora de calibrar Fora de calibrar Foda-se Noelle Ah Com meu próprio poder Escolha o mundo que faz você feliz Ih, caralho Morreu Rainha? Rainha? Rainha, vocês sabem? Parece que ela acabou a bateria Acho que agora nós conseguimos selar a fonte, né? Que bom! Alguém pode tirar a gente daqui? Pessoal? Rainha, ela disse Escolha o mundo que faz você feliz Eu não quero viver num mundo controlado por ela Mas se não era o caso Eu me pergunto se esse mundo não seria tão ruim assim Hã? Suzy, você não acha também? Eu, hã? Agora que você menciona Cris, esse mundo não é melhor? Nós fizemos tantos amigos aqui, sabe? Eu nunca tive uma aventura assim antes Com machados e batalhas e mágica Onde tudo fosse curado com um pequeno feitiço E não importa o que aconteça Ninguém nos diz o que fazer Caraca, sim Então até as coisas que realmente eram assustadores Quero dizer Então tem algum motivo para não? Não que eu não pense Nem eu Ai que fofos, mano Então eles vão dar o poder do Sinat pra ela, véi Então, Noelle Deixa que isso seja a minha desculpa Ah tá, ok Concentrando meu poder nesse machado Eu achei que ele ia dar uma machadada na cabeça dela já Eu vou fazer uma nova fonte E soltar um grande futuro Um futuro que irá brilhar pra nós Um futuro cujo brilho está das trevas Pare! A cara dele O que você tá fazendo? Vem Para Eu quero Para Você tá percebendo o que acontece se você fizer isso? Eu nós Você vai trazer o 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 que? Opa, mais backstory Quando a luz está Sub 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 Devastação. Então os titãs vão destruir o mundo. Eita porra. Calma aí! Vão lentamente um por um. Se transformar em estátuas. Deixando os Guerreiros da Luz. Por si só. Por um momento eu achei que era a primeira cena do Undertale. Eu fiquei meio confuso. Perdidos eternamente numa noite sem fim. Essa é a sua ideia de paraíso? Que profundo. Então foda-se, mano. A cara dela, porra. Caralho, que medo. Caramba, eu não sabia isso, porra. Você não? Então o seu plano inteiro era... Eu sou só um cantador. Rindo pra caralho. Eu não sei tudo. Eu só estava, adivinhando, baseado nas ações do guerreiro. Por que diabos eu queria acabar com o mundo? Ok. Então tudo foi mal entendido. Parabéns. Ok. Isso foi um alívio. Eu sinto muito. Eu... Tudo bem, Drubile. Eu entendo. Eu pensei nisso enquanto estava carregando minha bateria. Você não pode calcular o sentimento de outras pessoas. Você... Você entende como eu me sinto? Na verdade, não. Rindo pra caralho. Eu só não quero que a Noelle esteja triste. Haha, bem. Estou feliz que vocês entendem agora. Acho que todos nós fizemos um time bem legal no final. Essa risada dela é muito boa. No e Freaky Dean. Não, a gente não fez. Você pode nos soltar agora? Claro. Foda-se. Suzy. Ei, você encarou a rainha. Nada mal. Sério? Claro. Só acho que você precisa acordar em breve, né? Hã? Tudo ficou tão intenso e eu esqueci que era um sonho. Então, eu só espero... Que eu tenha mais sonhos assim. Ei, Noelle. Quando você acordar... Bem, eu só queria dizer que... Haha, a rainha subiu. Bem, então. Eu acho que é a hora de todos vocês saírem. Ah... Goodbye.ez. Ah, tadinho. Que fofa, mano. No final das contas, ela foi gente boa pra caralho, mano. Ela foi muito fofa, velho. Adorei. Ela deu até um adeusinho pra gente. Eu vou sentir falta de cada um de vocês. Ô, ô. Não bate nos meus sentimentos agora, por favor, jogo. Agora não, por favor. Tá cedo ainda. Tá no capítulo 2 ainda. Noelle, a sua honestidade é desnecessária. Suzy, a sua... A sua valentia é idiota. Cris, a sua... Sua vibe relaxada. Birdly? Haha. Não precisa ser adeus, rainha. Cris pode levar você de volta pra castelo da cidade. Você e todos os seus recrutos podem viver lá. Oh. Cacelado. Deletou adeus.tz. Ah, maravilhoso. Fofo. Tudo bem. Hora de fazer o que viemos fazer aqui. Hein, Noelle? Se você ver essas de verdade só, saiba que talvez ela... Espera, ela não tem um rabo, tudo bem? Ah, tudo bem. Entendi. Vamos só ir embora, Cris. Empurrando a Cris. Entendi. Que maravilhoso. Que... Que... Que foda. Que fofo, mano. Que bagulho fofo, mano. Cara, eu amei isso aqui. Eu achei muito fofo. Então, beleza. Vamos deletar a fonte aqui. Vamos deletar, né? Vamos cuidar da fonte. Olha. Essa música é de arrepiar, velho. Olha. Já começou assim. Cris. Parece que nós estamos aqui novamente, né? Hã? O guerreiro. Que diabos eles são? Eles estão fazendo essas fontes. Mas... Isso é realmente uma coisa ruim? Já que eles começaram a aparecer. Tudo ficou muito mais interessante. Não ficou? Bem, nós não temos que pensar sobre isso agora. Cris. É a sua vez. Cara, eu tô arrepiado com essa música, né? É como se a sua alma estivesse brilhando. Ah, caralho. Fizemos a bábbra, mano. Fizemos a bábbra. Fizemos a bábbra. Adorei. Adorei demais. Ok. Ok. A gente voltou pra cá, então. Voltando pra sala de informática. Agora faz sentido ser um cyberworld, né? Essa bagaça, mano. O que que aconteceu? Ah. Foi um sonho, não foi? Um sonho? Isso foi tudo um sonho? Aham. Claro que foi. Com certeza foi. É claro. Isso deve ter sido um sonho. Esses sentimentos, esses pensamentos, ó. Querida Lady da Justiça. Pensar que eu... Eu pensaria que a Suzy estaria... Suzy? Suzy? O que você está fazendo aqui? Ah. Vocês não se convidaram pra estudar, lembra? Ah, sim. O quê? Estudar com eles? Noelle. Mas eles são... Bem, eu acho que nós poderíamos tentar. Ah, fofos, fofos. Hã? Meu alarme? Ah, eu estarei tarde para o... Shift... Para o meu turno com a Nossa Senhora Itabum. Oh, não. Já é tão tarde assim? Bem, adeus, todo mundo. Eu preciso pegar os meus booklongings. Ah, como eu amo a textura de livros recém-pegos. Agora vamos lá, minha querida Noelle. Ah, que fofos, mano. Adeus, Cris. É, bom dia, Cris e Suzy. Tchau, Cris e... Tchau, Suzy. Até mais. Tá olhando o rabo. No! O que você tá olhando? Alguma coisa? Nada, tchau. Caraca, mano. Qual o problema dela, de qualquer maneira? Que maneira de tratar alguém que acabou de salvar o seu mundo? Cris, ei! Espera um segundo, Cris! Nós estávamos salvando o mundo, não estávamos? Droga, nós somos realmente heróis. Ninguém nem sabe. Acho que é melhor dessa forma, né? As pessoas enlouqueceriam se eles soubessem que o mundo está em perigo. Apesar disso, foi uma merda que a Noelle esqueceu também. De qualquer maneira, vamos sair daqui. Pô, eu tô triste pra caralho, mano. Eu tô muito triste. Bom, gente. Com isso, acho que eu vou encerrar essa parte por aqui, tá bom? Na próxima parte, obviamente. Acredito que já vai ser a última parte aqui da nossa jogatina aqui de Delta Run, capítulo 2, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixem um like aqui nessa parada se vocês gostaram. Se inscrevam se vocês ainda não estão inscritos no canal. Aqui eu trago tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre as coisas mais aleatórias que você pode pensar aí. Achou que quer falar outra coisa? Achou errado, otário, tá? Um beijo, valeu, falou. Até o próximo vídeo. É nóis e tchau! Tchau!